Quem broca, joga na Aposta Real. Saiba mais em apostareal.com O Yuri Santana me diz uma coisa, meu irmão. Vamos lá. Você que é um cara que tá por dentro de muita coisa. Já vi aqui que você negou uma especulação hoje mais cedo logo de cara, né? Que seria o interesse do Vasco no diretor da base do Bahia. E aí, o que é que tem de verdade, de mentira, de balão de saio nisso daí? Na verdade, o clube procurou a gente pra negar essa informação. A informação saiu lá no portal Lance, lá do Rio de Janeiro. Aí você replicou, não foi? Exato. Repliquei a notícia e aí o Bahia procurou tanto a gente do Canal do Pouco, eu e o Marinho, procurou também o repórter que deu a notícia lá no Rio de Janeiro pra negar. O próprio Marcelo negou para a comunicação do clube. Comunicação repassou pra gente dizendo que não existia nada, não teve proposta, não tem interesse. E a princípio, fica no Bahia aí pra próxima temporada. Eu achei estranho, né? Eu achei estranho porque o cara acabou de chegar. Chegou agora em dezembro de 2022. Já sairia agora. Seria um pedido do novo diretor, que o Vasco deve estar trazendo aí, o Alexandre Matos, né? E aí, pipocou essa notícia lá no Rio. Bahia entrou em contato e negou. Bahia que procurou, tá? Bahia procurou pra negar a informação. Mas vamos aguardar aí, né? Porque às vezes o clube é o último a saber, a ver, como diz o Bara. E não tem nenhum interesse em cada adulto Santoro, não. O cara fez um trabalho tão bom, né? Vamos montar aqui um corte. Diz que é muito caro. Vamos montar aqui um corte pra ver se, né? Diz que é muito caro. Outra coisa, Yuri. Vamos lá, vamos falar agora das principais, né? Da reta final da semana passada e que já começam com força total agora. Que são Gustavo Scarpa e Soteudo. Dois jogadores que interessam, inclusive saiu a atualização hoje de Scarpa, do Lucas Tanaka. Outro parceiro que tem fontes muito seguras lá no Atlético Mineiro. A gente sempre conversa. Hoje ele falou comigo, ele falou que o Scarpa ligou pro Felipão. Diz que a prioridade dele no Brasil, se ele voltar, é o Atlético Mineiro. Ele voltaria pro Atlético Mineiro. Então, assim, eu até falei que eu acho que ele voltaria pro Palmeiras, pela proximidade, identificação. Mas ele ligou pra Felipão e falou que se voltar pro Brasil, é pro Atlético Mineiro. Então eu acho que fica distante já essa vinda desse jogador. Não tô descartando, porque o Bahia tem bala na agulha hoje. Mas eu acho muito difícil o Scarpa vir pro Bahia. O valor gira em torno de quanto? Salário e negociação? Tudo. O salário dele, ele ganha em média 2 milhões e pouquinho lá fora. viria aqui pra ganhar 1.6, 1.7 reais. Então, já seria muito maior do que nossos salários aqui atuais, tá? Que giram ali na casa de 500, 600 mil. Ali, os maiores, os maiores. A Demi, por exemplo, a gente soltou, a Demi ganha 300 mil. A Demi, 300 mil, então você já consegue ter uma noção. A Demi não é um titular, apesar de ter vindo com status de jogador pra cima decisivo. O maior salário do Bahia hoje deve ser o quê, Gilberto? Eu imagino que seja Gilberto. O Everaldo também tem um salário alto, o Everaldo também. Mas deve ser pouco mais de 500 contos. O Vitor Hugo também tem um salário alto, tá? O Vitor Hugo que chegou vindo agora da Turquia. Mas ali na faixa dos 500 contos ali, Gilberto deve estar ganhando. E o Nottingham Forest que é quanto pela liberação de Scarpa? Rapaz, coisa de mais de 25 milhões, pelo menos, pra começar a conversa. Então, assim, eu de verdade não acho que o Bahia vai trazer Scarpa, tá? Eu não acredito que o Bahia vai trazer Scarpa. Talvez seja mais pra informacionar ou uma consulta. E aí, o Scarpa, conta que custa, interessado, abrir negociação. Então, assim, não acredito que vai vir. O Soteudo eu já acho que é mais possível, tá? A informação foi lá do... Vamos lá, segura um pouquinho. Tá, tudo bem. Vamos esgotar Scarpa. Vamos esgotar Scarpa. Scarpa, pelo que eu andei lendo e falei também com pessoas que eu conheço lá do Palmeiras, o clima da saída dele não foi muito legal lá, né? E o Palmeiras entende que é um ciclo encerrado, né? Apesar do Palmeiras estar perdendo agora, vai negociar com a Rússia, o jogador que veio pra substituí-lo, né? Apesar de não serem as mesmas características, mas o Arthur veio pra suprir essa lacuna da saída do Gustavo Scarpa e acabou não dando certo, né? Terminou a temporada como reserva e, sem ele, foi que o time engrenou com aquela dobra de laterais ali, né? Marco Rocha como zagueiro e Mike como ala lateral direito. Então, não me surpreende essa sua informação de que ele buscou Filipão porque ele, se eu não me engano, ele foi campeão brasileiro com o Filipão ou ele não estava no Palmeiras? É isso que tu é em dúvida. Eu acho que ele chegou a trabalhar com o Filipão no Palmeiras ainda, né? Então deve ser por isso. O Filipão tem essa questão da família escolar. É, porque ele não tem tanto espaço assim mais no Palmeiras, acredito eu. E também o Palmeiras não costuma, né? Fazer esse nível de investimento só em ocasiões muito específicas, como foi, por exemplo, a emergência de suprir a saída de Scarpa com a vinda de Arthur. Sou teudo até agora, ser sincero, nada, não chegou nada. A informação foi divulgada lá pelo repórter lá de Maceió, o Emerson, mas pelo menos Yuri ainda não sabe de nada dessa negociação. Procurei até nesses dias alguma informação, mas nada. O Rogério ficou em Salvador até, se eu não me engano, até ontem, até o domingo ou até hoje, mas assim, últimos dias aqui em Salvador, vai sair de férias e depois retorna assim nos últimos dias para definir planejamento, quem fica, quem sai, alvos, posições carentes, quem pode tentar, então essas coisas assim e o planejamento, claro, da temporada que vem. Então assim, não sei de nada sobre o Soteudo. Até falei ontem, eu acho o Soteudo um bom jogador, um bom jogador. Mas eu não acho o Soteudo esse cara espetacular que tem sido pintado. Se você pegar os números de Soteudo dos últimos anos, não deve ter 10 gols nos últimos 3 anos. Tem assistências, contribui, um jogador de drible, de seleção, ok, mas assim, pelo valor eu acho que é, valor o salário dele gira na casa de 750 mil, 800 mil, assim, dentro de uma realidade, é claro, do Bahia, claro, subindo um pouco o sarrafo, mas não acho esse jogador tão espetacular que tem sido pintado, mas até onde eu sei, até hoje, agora, meio-dia e 49, não sei nada sobre o Soteudo com o Bahia. E ele realmente teve uma fase espetacular, né, no Santos, aquele Santos que foi vice-campeão da Libertadores recentemente, e isso fica na memória do torcedor que não acompanha tanto, né, mas isso já tem o quê? Três anos quase, né. E, pô, que o cara é de drible, o cara é baixinho, né, tem esse folclore todo em cima dele, esse ano chama muito mais atenção pelas provocações, né, especialmente aquela que era de subir em cima da bola contra o Vasco, que foi respondida até pelo Medel de forma bem carinhosa, né, e repare, velho, vamos analisar a questão de necessidade do Bahia, né, porque não vamos nos apegar a nome, a fama, a peso, e até um peso relativo porque o jogador tá numa descendente na carreira. Você acabou de dizer, o lado esquerdo do Bahia, essa ponta esquerda do Bahia, tá muito bem ocupada. Tem Juba, que é uma característica, tem Ratão, que é outra característica, tem Biel, que é outra característica. E repare, de repente até Ademir pra jogar por ali, entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro e meteu o gole. Meteu o gole. Então assim, eu vejo o inchaço. E assim, e vejo também, por característica, jogador parecido com Biel, que é o jogador do um contra um e tal. E repare, eu acho até Biel mais efetivo em termos de finalização, de decisão, do que o próprio solteiro, apesar de não ter toda a fama e tudo mais. Outra coisa seria a venda de Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa eu acho que cairia como uma luva no esquema do Bahia, porque a gente teria um jogador pra dialogar com o Cauli, não acho que seria um jogador pra substituir o Cauli, porque Gustavo Scarpa por dentro, eu acho que não é o melhor do futebol dele, a posição dele mesmo é o de, não é um ponta, é um ponta armador, porque é um cara de construção, não é um cara de velocidade, é um cara que puxa pra dentro, que bate perna esquerda, mas é um cara que te entrega também ala esquerda, lateral esquerdo, ponta esquerda, e aquilo que o Luiz falou, é um jogador de decisão, é um cara que faz gol e que tem um bola parada espetacular, mas você já trouxe, é um cara que parece bem fora da órbita do Bahia. O caso que a gente tem que tomar cuidado, Yuri, sabe o que é que eu sinto? É que, vamos lá, um cara vai buscar informação sobre um jogador, um cara influenciador ou jornalista. Se for na fonte empresário, pro empresário, torcedor fique ligado nisso, pro empresário quanto mais gente supostamente interessada no seu ativo, melhor, porque pode funcionar até como poder de barganha pra ele, no clube em que ele efetivamente, ou nos clubes que efetivamente ele esteja negociando. Então, é interessante pros caras meter no bolo que, além de clube A ou B, tem o clube C e D. Eu tô vendo muito o Bahia entrar nessa onda, por quê? O Bahia fez uma campanha ruim, há uma pressão muito grande pras contratações, e todo mundo sabe que o Bahia, neste mercado, é quem tem dinheiro em casa, que tem uma saúde financeira ok, apesar de ter capingado, né? Cambaleado, nesta temporada. Então, eu vejo essas duas situações, fica parecendo que é isso, sabe? Porque repara, o quente de escapa é Atlético Mineiro, o quente de soteudo é o Corinthians, né? E aí os caras jogam o Bahia pra ver se cola, e a gente tá aqui falando, e tem influenciador dizendo, pô, é tudo espuma que interessa nessa mesa de negociação. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, nós jornalistas, influenciadores, radialistas, seja lá quem for, pra dar uma filtrada e realmente, como você faz, né? Houve gente de lá, tenta contrato com o clube, tanto o Bahia quanto o clube de origem do cara, pra gente não ser massa de manobra de empresário de jogador de futebol. E vai ter muito, e vai ter muito. Qualquer jogador, assim, de peso, de maior dinheiro, de maior investimento, você vai ter o nome do Bahia. O caso é esse rincão agora, que eu até realmente acho que o Bahia tá interessado, tá? Nesse rincão do Santos, o volante que veio da Sampdoria, veio pro Santos, salário girando ali na casa dos 350, 400 mil, não vai ficar no Santos, até porque o Santos caiu, né? O Santos ainda tá precisando entrar na realidade de que ele caiu, estavam querendo o Voivoda, eu falei, pô, vocês caíram, vocês caíram. Tá de brincadeira. O presidente falou que é o sonho dele, Voivoda, e que mesmo na Série B vai atrás, imagina. Mas assim... Tem que dar metade da vida do Belmiro, então, pra ele, né? Sócio majoritário da vila. Algo desse tipo. Então, assim, o nome do Bahia vai aparecer em muita coisa. Muita coisa. Então, tenha calma, paciência, não acredite em tudo que você vê, vai ter coisa que vai ser realmente verdade, e aí tem pessoas qualificadas pra te dizer que é verdade disso. Tenha calma. Tá começando só agora, segunda-feira, primeira, segunda, pós. Vai, vai. Primeira, segunda, pós. Primeira, primeira, pô. Não fale de segunda, nessa zona, atrás. Primeira, primeira. Primeira, primeira, pós, permanência. Senta o dedo no like, ativa as notificações. Inscreva-se no maior reduto tricolor desta plataforma. Vamos aí!